A Vaca Amaro Tem uma cabeça E tem um rabo A Vaca Amaro A Vaca Amaro Tem a cabeça E faz mumum A Vaca Amaro A Vaca Amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu O cravo brinca com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo ficou ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio A rosa fosse a chorar O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo ficou ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio A rosa fosse a chorar O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo ficou ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio A rosa fosse a chorar A rosa foi visitar Escravos de Jô Jogavam caxanga Tira a bota de José Pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jô jogavam cachancar Tira a bota de José Pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jô jogavam cachancar Tira a bota de José Pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jô jogavam cachancar Tira a bota de José Pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Tira a bota de José Pereira ficar 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 Se precisava é de umas boas lambadas Samba, 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 oh lelê Samba, 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 oh lelê Samba, 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 oh lelê Pisa na barra da saia Oh, morena bonita, como é que se namora? Põe o lencinho no bolso, deixa a pontinha de fora Samba, 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 oh lelê Samba, 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 oh lelê Samba, 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 oh lelê Pisa na barra da saia Oh, morena bonita, como é que se cozinha? Põe a panela no fogo e vai conversar com a vizinha Samba, 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 oh lelê Samba, 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 oh lelê Samba, 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 oh lelê Pisa na barra da saia Oh, morena bonita, onde é que você mora? Moro na praia famosa Digo adeus, vou-me embora Há três noites que eu não durmo, lala Pois perdi o meu galinho, lala Pois perdi o meu galinho, lala Pobrezinho, lala Eu perdi lá no jatim Há três noites que eu não durmo, lala Pois perdi o meu galinho, lala Coitadinho, lala Coitadinho, lala Pobrezinho, lala Eu perdi lá no jatim Ele branco e amarelo, lala Vem aqui, está vermelhinho, lala Bate as asas, lala Abre o pico, lala Ele faz quiri, quiri Já rotei, em mato, troço, lala Amazonas e Pará Encontrei o lala, meu galinho, lala No sertão do Ceará Já rotei, em mato, troço, lala Amazonas e Pará Encontrei o lala, meu galinho, lala No sertão do Ceará Havia um pastozinho que andava a pastorear Saiu de sua casa e possia cantar Do re, mi, fa, 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 do re, do re, 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 do sofa Mi, mi, mi Do re, mi, fa, 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 do re, mi, fa, fa, fa Do re, do re, 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 do sofa Mi, 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 do re, mi, fa, fa, fa Chegando ao palácio, a princesa lhe parou Dizendo ao pastozinho que o seu canto lhe agradou Do re, mi, fa, 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 do re, do re, 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 do sofa Mi, 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 do re, mi, fa, 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 fa Do re, mi, fa, 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 fa Do re, do re, 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 do sofa Mi, 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 do re, mi, fa, fa, fa Havia um pastozinho que andava a pastorear Saiu de sua casa e possia cantar Do re mi fa 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 do re do re 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 do sol fa mi 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 Do re mi fa 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 do re mi fa 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 do re do re 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 do sol fa mi 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 Do re mi fa 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 chegando ao palácio a princesa lhe parou Dizendo ao pastozinho que o seu canto lhe agradou Do re mi fa 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 do re do re 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 do sol fa mi 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 Do re mi fa 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 do re mi fa 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 do re do re 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 do sol fa mi 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 Do re mi fa 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 Do re mi fa 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 O mal é bem faceiro, tudo de brago, com o seu bonezinho O marinheiro, o marinheiro, o que te ensinou a nadar? O foi o tombo do navio? O foi o balanço do mar? O marinheiro, o marinheiro, o que te ensinou a nadar? O foi o tombo do navio? O foi o balanço do mar? Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, diz o Salvador Lá vem, lá vem, o mal é bem faceiro, tudo de brago, com o seu bonezinho O marinheiro, o marinheiro, o que te ensinou a nadar? O foi o tombo do navio? O foi o balanço do mar? O marinheiro, o marinheiro, o marinheiro, o que te ensinou a nadar? O foi o tombo do navio? O foi o balanço do mar? O marinheiro, o sol Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito, vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito, vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Marcha soldado, quem não marcha direito, vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Marcha soldado, quem não marcha soldado, quem não marcha direito, vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Sapo jururu, na beira do rio Quando o sapo grita uma linha diz que está com frio Quando o sapo grita uma linha diz que está com frio A mulher do sapo é quem está lá dentro Fazendo rende uma linha pro seu caçamento Fazendo rende uma linha pro seu caçamento Sapo jururu, na beira do rio Sapo jururu, na beira do rio Quando o sapo grita uma linha diz que está com frio Quando o sapo grita uma linha diz que está com frio A mulher do sapo é quem está lá dentro Fazendo rende uma linha pro seu caçamento Fazendo rende uma linha pro seu caçamento